Começando mais um vídeo, pra quem conhece meu nome é João Vilcas Hoje eu consegui gravar um vídeo sensacional Consegui gravar uma Aventador SV Com o Novatec acionando a Avenida Europa Puta que eu paro, eu nunca assisti um ronco tão alto, parece um dinossauro Me deixou surdo, eu acho que foi o carro mais alto que eu sutei na minha vida inteira Que é o V12 com o Novatec, ficou perfeito Também consegui uma Aventador S e SVJ Consegui uma, tipo, as três gerações, muito legal Então já não esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar o vídeo E até sexta-feira, hein? Valeu, falou e fui Olha que que é isso, mano Aventador SV E São Paulo, mano Olha que carro é esse, mano Fenomenal Motor V12 Já são umas quatro O pé que não sabe, esse SV é de supervelocity Olha aqui, ó Um de 16 no mundo Essa não é especificamente a primeira, mas Esse que é o lugar do Lombrinhos Nunca falam qual que foi a primeira Aventador Dessa linha de, tipo, de SV SVJ Puta aí, perdão Olha só, olha isso daqui, que lindo, mano Esse carro é lindo demais, mano O interior é em vermelho E qualquer semelhança com Com a Sintel de multimídia é mera coincidência com caça Olha que delícia, né? Mano, ali esse aerofolio, mano Eu só patinado pra esse carro, ó Olha Lindo demais Lindo, lindo, lindo Fenomenal A Sintel de escapamento Quatro bocas E essa unidade aqui Tá com o Novatec Olha que tudo aqui Filho de carbono Tá subindo o aéreo Olha o conjunto disso daqui É lindo, lindo demais Olha esse V5 aqui É filho de cerâmica O meu é Pirelli De 355 ou 25 Olha, esse V6 aqui também é carbono Lindo demais Lindo, lindo, lindo Fenomenal Olha o lateral Fazer agora umas fotos aqui pro Instagram E vou voltar já Olha, olha o lateral Olha, olha o lateral Olha, olha o lateral Caralho! Puta que pariu! Caralho! Tô aqui na Lamborghini São Paulo Aventador F E essa unidade aqui Na cor verde Artemis E também tá com fixa host Olha aí Esse carro é muito lindo mano Olha o V12 O legal é que tem uma nomenclatura Que é a quantidade de ensino Que todo mundo estoura Por vez Esse carro ficou muito lindo Com essas rodas E essa pinça em vermelha Tudo demais Limpo em carbono Esse carro tá muito lindo O legal é que ao vivo ele parece que é um pouco mais puxado Pro verde E no vídeo ele tá meio Meio azul Então eu vou esperar E sair pra filmar pra vocês Tchau 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 Turma Tchau É extremamente assim Pode passar ele? O negócio é colocar o carro do lado É extremamente assim É extremamente assim É extremamente assim Se eu conseguir passar, só mais um pouquinho pra pegar o afete. Tá bom, tá bom, tá bom.